Capitu e Fred passarão por um momento constrangedor em laços de família. Os dois terão uma tarde quente na casa da jovem, que achará que os pais estão viajando, e não voltarão tão cedo. Lé do engano. Minência e Pachoal chegarão ao apartamento, e a idosa flagrará a filha, e o vizinho pelados, aos beijos, no chuveiro. Nos últimos capítulos da novela, Capitu já estará livre de Orlando e Maurinho, que morreram. Ela, enfim, poderá se entregar a Fred, que nunca deixou de amá-la. O reencontro amoroso dos dois, acontecerá no apartamento dos pais da moça. Ela e o galã, vão transar na cama de Minência e Pachoal, e, depois do sexo, tomarão banho juntos. Mas os idosos voltarão de viagem antes do esperado. Minência ouvirá barulho de chuveiro em sua suíte e irá investigar. Ela terá uma grande surpresa ao flagrar Capitu e Fred no maior amasso. Dominos e Pachoal chegaram ao candonu. Peleza roanc terra. Minência ao candonu. Pergunte aos poucos dos de amá-la.